Fala galera, beleza? Matas Gameplays trazendo de volta pra vocês E bom galera, hoje eu tô trazendo pro canal, acho que o nono ou décimo, acho que o décimo episódio Da nossa série de Minecraft Meu Incrível Mundo E bom galera, hoje vocês devem estar percebendo que eu tô num lugar bem diferente Que é no caso, eu vim explorar essa dungeon no bioma de jungle galera, sim Mas bom, então vamos ver o que tem nesse bioma e tomara que tem diamante né Vamos que vamos Bom, mas a gente tem que tomar cuidado galera, com as armadilhas, sim Temos que tomar cuidado com as armadilhas pra gente não morrer, não é verdade? Nossa, já cheguei tomando arregaço, gente Bom, onde que entra nisso? Eu tô com medo de quebrar esse trap Eu tenho certeza que é trap Como que a gente vai entrar nisso? Vamos ver se aqui em cima Não tem nada né galera, bom Aqui em cima Não tem nada aqui em cima Bom, vamos ver aqui então se tem alguma coisa né, tomara Aqui tem Eu tô com muito medo galera, de ter alguma coisa Mano, tô com medo mesmo, na moral Porque pra quem não sabe, essas dungeons assim, elas tem muita armadilha Elas tem muita armadilha Aí a gente, ó, tá vendo isso daqui ó Tá escuro Aqui ó, tá vendo, ó Aí E agora? Que eu não tô enxergando nada Deixa eu tirar isso daqui Isso daqui vai ser bem importante Aqui ó Ô meu Deus Ai, três diamantes Maravilha Bom, vamos pegar aqui então A gente já encontrou três diamantes E deve ter alguma coisa pra cá Falei? É que eu já tinha Nossa, osso Tá vendo galera? Cheio de armadilha tem aqui Meu Deus Tem muita armadilha nesse lugar Vamos sair daqui logo Mas bom É mais isso né, a gente conseguiu Encontrar alguns diamantes Mas bom Eu vou colocar eles lá em casa então Bom, vamos Vamos tentar procurar mais alguma outra dungeon dessas Pra gente explorar, beleza? Então, até já Beleza galera, voltei Eu acabei encontrando um templo no deserto E bom, vamos ver o que que tem nele Eu já coloquei os diamantes, tudo Já coloquei tudo lá Mas bom, vamos ver o que que tem nesse templo aqui E temos que tomar cuidado com as TNTs que tem embaixo Dele Bom, ainda bem que eu trouxe picareta Essas coisas Mas bom, onde que entra nisso? Hum, aqui entra Tá muito escuro Aqui já tá claro Bom, a gente tem que quebrar isso E descer aqui no canto Quebrar isso que é muito importante E principalmente isso Ó, pra quem não sabia que tinha embaixo Desse templo aqui que eu falei Ó, é isso daqui Só que se você cair nisso Você tá ferrado Porque você não vai conseguir pegar baú Nenhum E mais nada Você não vai conseguir pegar mais nada Olha, uma armadura de ouro Que bom Isso vai ser útil Que que chama? Nossa, útil Útil demais Vamos pegar Ah, não tem a diamante Tá de brincadeira comigo Não tinha Opa, mais ferro Que beleza Mas bom Até que a gente conseguiu bastante coisinhas úteis, né? Vamos tentar subir Nossa Vou demorar muito Nossa, travou Dá travado Eu subi com isso É, eu subi com isso Vamos Bom Deixa eu pegar aqui Vamos colocar aqui Aí Sobe Aí Só subir isso daqui agora Beleza Aí Bom Vamos sair desse templo aqui Que tá Tenso Deixa eu subir logo Aí Beleza Saímos desse templo Maravilha Bom Esse templo não tinha muita coisa Na dungeon tinha mais coisa Mas bom Agora vamos voltar lá pra casa Pra gente Porque eu fiz muita mudança lá Que eu preciso mostrar pra vocês Beleza Tem muita coisa diferente lá Vamos que vamos Beleza galera Cheguei aqui Eu já guardei todas as coisas, né? Eu tô aqui com o Principal dos meus itens Mas bom Ó O que que eu fiz diferente Que eu mudei muita coisa Mas muita coisa mesmo Bom Bom A plantação eu aumentei muito Essa semente eu peguei no criativo Sim Eu peguei pra gente ter coisa diferente Certo Essa daqui eu peguei na Na jungle Que a gente acabou de sair de lá E peguei essas coisas Tudo E bom Aqui eu não mudei muita coisa Aqui eu coloquei um porco junto aqui Porque eu Tinha cenoura, né? Tinha bastante cenoura Aqui eu Coloquei armadura de couro E sela Que eu peguei no criativo Mas a armadura eu que fiz Aqui eu coloquei duas vacas Que eu acho que já tinha E o porco eu peguei também no criativo Mas o baú eu que coloquei Pra ajudar a gente nessas jornadas Essas coisas Eu não levei ele Que eu fiquei com medo dele morrer, certo? Mas bom Aqui não mudei nada Ali Aqui na minha casa Eu mudei algumas coisinhas Que eu já vou mostrar Ali eu mudei também, galera Ó Ali eu já vou explicar o que é ali também Eu mudei muita coisa Eu fiquei jogando uma par de tempo aqui Mas bom Aqui eu não sei o que vai ser Eu acho que vai ser Não sei Bom Aqui eu coloquei um baú Com a mesa de trabalho Caso precise, né? Aqui eu Eu abaixei essa ponte aqui, ó Até o final Eu já vou explicar o porquê Isso daqui, galera Que eu fiz, ó É uma fábrica assim Eu fiz uma fábrica assim E bom Aqui, ó Eu coloquei umas fornalhas Bem bacanas Aqui eu coloquei baú Aqui eu coloquei uns caldeirão Pra ficar bacana também E aqui eu coloquei bastante fornalha Mesa de trabalho Essas coisas Bom Aqui Por que que eu fiz aqui lá? Eu fiz aqui lá Não tá dando pra ver, né? Ah Pra colocar as lula Sim, pra colocar as lula É... Eu fiz isso E ficou bem maneirinho mesmo Ali eu já tinha aquele baú Que eu coloquei Tipo um lugar de pesca, sabe? Eu acho que tem Deve ter varinha lá Eu coloquei essas Golofones Já faz um tempinho Que já tá assim E eu fiz Oh, meu Deus Tá dando umas travadinhas E aqui também Eu fiz uma Eu fiz outra ponte também Pra meio que As lula Ficar presas Só nesse espaço Certo? Ficou bem maneirinho mesmo Bom Eu acho que foi basicamente isso Não foi Nada de mudança Tão assim Mas é uma Vamos dizer assim Uma mudança, né? Bom Ficou bem Bacana mesmo Essas coisas que a gente fez E eu pretendo continuar fazendo E deixa aí nos comentários Se vocês gostam de Que eu vou atrás de dungeon Atrás de templo Essas coisas, beleza? Foi uma coisa que eu queria Já fazer há bastante tempo Que nem no último episódio A gente foi numa fortaleza Lá no Nether Foi bem maneirinho mesmo Mas É mais isso mesmo, né? Ah, deixa eu mostrar aqui em casa Esqueci Isso daqui eu vi num canal No YouTube Eu esqueci qual canal que é É um fliperama Bem bacana mesmo Mas eu não lembro Qual o nome do canal Não lembro mesmo Mas bom Se eu lembrar Eu coloco na descrição Beleza? Aqui é a sala de baú E aqui em cima Que eu coloquei Esse tapete Igual aqui embaixo Beleza? Ficou bem daorinha Mesmo Mas bom galera Eu vou ficar com esse vídeo Por aqui Muito obrigado mesmo A todo mundo que assistiu Deixa nos comentários Se vocês estão gostando da série Na minha opinião Tá sendo uma série Bem bacana mesmo Mas bom Muito obrigado a todo mundo que assistiu O like, o favorito Se inscreva no canal Se vocês não for inscrito Se inscreva no canal do Matheus Ele é um membro Bem importante na OP Bom Eu pedi ontem Não É Acho que foi no vídeo de ontem É Não É porque eu tô gravando esse vídeo Na quarta-feira, né? Então foi no caso de ontem No vídeo que eu postei ontem Eu pedi pra vocês se inscreverem no canal De ele ajudar Ele chegar pelo menos nos 50 Ele tava com 33 Ele chegou a 43, galera Não foi a Não foi a meta Que a gente tinha proporcionado Mas ele conseguiu 10 inscritos Muito obrigado mesmo A todos esses 10 inscritos Que se inscreveram E quem não se inscreveu Se inscreva, por favor O canal dele vai estar Na descrição do vídeo, beleza? Dá uma passadinha lá Um canal bem legal Mas é isso Um abraço E falow Tchau